No vídeo de hoje eu estou aqui para explicar a vocês qual o manejo que eu faço com a ração Qual é a ração que eu forneço para as minhas matrizes faltando 20, 25 dias por parte Aqui eu estou com 6 matrizes Pietran, nessa média faltando 20, outra faltando 15, outra faltando 10 Outra faltando menos do que 10, então essas matrizes aqui pessoal, qual é a ração que elas estão comendo? Nós estamos comendo aqui uma ração misturada, quando chega esse período aí faltando essa base de 20 dias por parte Eu começo a colocar aí uma ração misturada, eu coloco 50% de gestação e 50% de lactação Entendeu? Mistura aí, já não sei, já faz a ração misturada não, eu faço a ração gestação e a lactação E na hora de fornecer para as matrizes eu coloco aí 50% de cada Como é que está sendo a alimentação dessas matrizes aqui? Elas comem aqui 1 kg de manhã, meio kg de meio dia e come 1 kg à tarde Eu faço dessa maneira porque vai parir uma primeiro do que outras Então eu não quero fornecer só dois tratos para quando a porca parir eu não ficar alimentando umas de meio dia e outras não Então dessa maneira todas as matrizes recebem três tratos aqui nessa fase de gestação Na gestação lá, normalmente eu só forneço aí duas vezes por dia Mas quando chega nesse período aqui de gestação mais avançada eu forneço aí três vezes por dia Então fica assim, 50% de gestação e 50% de lactação Quando a porca pare, aí a gente passa a colocar só lactação Tem um erro aí frequente de muita gente, eu particularmente já cometi esse erro Entendeu? Quando a porca pare, a gente não coloca muita ração para ela A gente vai adaptando o animal a comer muita ração Porque dependendo aí do tamanho da quantidade de leitões que a porca tem Ela vai ingerir aí 7 kg, 8 kg, até 9 kg de ração por dia Depende aí da quantidade de animais que ela tem Mas você não pode chegar a uma porca que pariu, por exemplo, 15 animais E no mesmo dia que ela pariu, você fornecer aí para ela 9 kg de rações Ela não vai comer, ela vai instruir essa ração Então você tem que estimular ela a começar a comer uma quantidade maior Começa colocando aí 12 kg por dia Depois vai aumentando para 3, depois vai aumentando para 4 Até você chegar aí com a base de 8 dias 8 para 9 dias ela começar a comer uma quantidade maior de ração Mas se você chegar aí querendo colocar muita ração para a porca logo depois Que ela parir, ela não vai consumir Outra coisa, o pessoal me pergunta bastante Janu, minha porca vai parir amanhã Minha porca vai parir depois de amanhã E está consumindo bem pouquinho a ração É normal também, é normal também Aqui quando falta 3 dias para o parto Eu diminuo a ração das matrizes Diminuo Estou colocando 2,5 Eu começo a colocar aí 3 tratos de Coloco 500 gramas no manhã 500 gramas no meu dia 500 gramas na tarde Entendeu? Porque a porca já está pesada demais E algumas vezes ela não quer nem comer Entendeu? Na maioria das vezes como eu falei Ela não quer nem comer mais ração Como eu falei Faltando aí 2, 3 dias 4 dias para você apartar os animais Você tem que reduzir a ração também Aqui eu aparto os animais com 25 dias de vida Então quando chega aí Com 22 dias 21 dias já tem que começar a diminuir A ração da porca também Tá bom? Você está gastando 9 kg Você diminui aí Vai diminuindo aos poucos Para quando chegar aí Na apartação dos animais A porca já está produzindo menos leite Então pessoal É basicamente isso Aqui a metade da ração Gestação Metade da ração Lactação Uma média de 2,5 kg por dia Dividido em 3 tratos Quando a porca pare Dependendo da quantidade de animais A gente vai colocar aí A ração Tá bom? Mas uma porca aí que pare 12, 15 animais Pode arrochar ração Pode colocar muita ração Porque ela vai precisar Para transformar essa ração aí Em leite E ser suficiente para esses animais Tá bom? Então o manejo faz total diferença Então nunca também traga A porca para a maternidade No dia de parir Ou na veste de parir Ela tem que vir um tempo antes Para se adaptar Se adaptar ao ambiente Essas aqui estão muito tranquila Elas nunca tinham entrado na maternidade Só na maternidade de base de proteção Nos primeiros momentos que eu coloquei Eles ficaram meio estressados Mas agora já está tudo tranquilo Já graças a Deus Então aqui tudo é acompanhamento Tudo é dedicação Você tem que acompanhar Cada fase Para tudo dar certo Tá bom? Então Basicamente é isso A gente mistura aqui a ração Lactação Lactação com gestação Faz essa ração Até o parto Depois do parto A gente começa a colocar Lactação Muito importante Todo vídeo que eu vou falar sobre isso Eu falo Comece a fornecer ração Para os seus animais Cedo Para eles se adaptar A comer a ração Para quando eles for para a creche Ele já está sabendo comer E você aí não ter Atraso de animal Diarreia E comprometer o desenvolvimento dos animais Tá bom? Pessoal Essas maternidades aqui São na nossa parceiraça Águas Ferro Localizada em Santa Catarina Desde 2005 Trazendo aí Qualidade Nos seus produtos E lá vende tudo Maternidade Vende baia de gestação Vende Comedor Bebedouro Chupeta Aquecedor Tudo 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 que você precisa Tem aí na Águas Ferro Tem a pistola De aplicar Medicamentos Tem tudo lá para você Tá bom? Então Só entra em contato comigo aí Pelo número que eu vou deixar Na descrição do vídeo O número é 849-87-34-1809 Que eu vou passar lá O número da Lilia E eu tenho certeza Que você vai ser bem atendido E vai fazer negócio com ele lá Tá bom? Então pessoal Esse é o Malvito Estou trazendo Espero que vocês gostem Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser